Olá, Tchurma! Estou entrando aqui para mais uma live Papo com o Tchalé, o programa que foi sucesso no rádio e que agora está sendo apresentado em live. Eu estou tentando já o contato com o nosso convidado de hoje, que é o querido amigo Paulo Celso Bandeira, era árbitro de futebol na década de... final dos anos 70, início de 80, eu acho. Acho que mais ou menos por aí. Ele foi um dos grandes nomes da arbitragem baiana. Inclusive, árbitrou 12 bavins. Talvez seja até o maior número de quem já... Já, como é que eu poderia dizer, que mais habitou... Que mais habitou... Bavis, clássicos Bavis aqui no futebol na década. Depois de alguns anos, ou melhor, há alguns anos, olha ele aí, olha ele aí. Meu querido Play, Play é o apelido de Paulo Celso Bandeira. Paulo Celso Bandeira já está aqui conosco. Está me ouvindo bem, Play? Me ouve bem? Deixa eu ver se eu aumente um pouquinho aqui você, para eu poder escutar melhor. Tudo em paz, querido? Tranquilo, uma honra estar com você mais uma vez. Prazer, tudo meu, Paulinho. Ô Paulo, você tem questionado algumas coisas da arbitragem ultimamente, principalmente o VAR, né? Você tem sido um crítico do VAR, um crítico quanto mais do VAR. Inclusive, algumas vezes você me contou provas da sua tese do porquê que o VAR não está sendo bem aplicado. Você é de uma época que não tinha isso, não tinha VAR. Você tinha que decidir em questões de segundos. E, infelizmente, quase sempre você decidia de forma acertada. Tanto é que você teve uma carreira muito brilhante como arco de futebol. Eu vou deixar essa parte do VAR para um pouquinho mais adiante. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quantos anos você apitou aqui no Futebol da Bahia? Boa noite, Paulo Celso Bandeira. Prazer, querido. Enorme de ter aqui. Boa noite. Uma hora minha, já lhe falei, né? Estar com você aqui no ZAP, como sempre, é muito bom. Eu fiquei oficialmente 23, mas devido às minhas brigas com a federação, né? Sempre eu comandava, de vez em quando, um movimento contra a federação, conta de arbitragem, juiz de fora, tal. Eu fiquei mais ou menos um ano e meio. De vez em quando eu ficava seis meses na geladeira, né? Mas, digamos que eu já fiquei 22 anos, mais ou menos. Quantos anos? 22. 22? Eu não estou discutindo muito bem, não. Tem alguma coisa que você pode, talvez, melhorar um pouquinho o seu som. Sim, então, 22 anos de arbitragem. Você brigava tanto com a federação. Por quê, Paulo? Apesar de fazer um movimento, né? Não fazer greve, tal, aquela presepada, né? Que, no fundo, nunca se concretizava, na verdade, né? Eu assinava a lista, só tu, só vou trabalhar com a cota melhor, então, se não, chamar juiz de fora. Aí eu assinava, quando eu saía, que chegava na federação, tinha juiz que já estava na escada, dizendo, eu assinei, mas não está valendo, não, né? E eu mantinha a minha palavra e me estragava, né? Você acha que, por isso, por exemplo, você demorou a ter o start, assim, para chegar a Baviris e tal? Porque você levou uns 10 anos arbitrando para depois pegar o seu primeiro Bavi, né? É, aí é uma história, né? Eu dei várias entrevistas. Eu falei assim, nesses 10 anos, eu ganhei, eu acho que 6 anos, o de melhor juiz do campeonato, né? Nosso amigo Elizeu Godóia tinha um programa, né? No Cartão Livre, né? Na TVE, né? Ele, o Paulo Cerqueira, né? E aí, um ano sim, um ano não, ou dois anos seguidos, eu ganhava o melhor árbitro do campeonato, né? E aí, quando eu ia receber o prêmio, aí o Paulo Cerqueira sempre perguntava, Paulo Bandeira, o melhor juiz do campeonato, mais uma vez, né? Mas será que você não é o melhor porque não apita a Bavi? Continua sem apita a Bavi? Aí, todo ano, era a mesma história, né? Ganhou porque não apitou a Bavi, ganhou porque não apitou a Bavi. Aí, até que um dia chegou, no quinto ano seguido, mais ou menos, aí eu digo, ô, Paulo Cerqueira, o problema é o seguinte, eu não entro em Bavi porque eu não trabalho em bastidor. Então, no dia que eles fizerem um árbitro competente, imparcial, vai ter que me botar. Então, levei 10 anos com eles. Tem várias reportagens, melhor o árbitro baiano não apitou a Bavi. Mas só que, antes do Bavi, eu trabalhei em três finais de campeonato, né? Em 79, aquela do gol de fito, do frango de gel. Trabalhei naquele jogo com o Arnaldo e depois apitei as finais de 86. Em 87, eu apitei a decisão do primeiro turno, a decisão do segundo turno e as duas finais, que Bahia e Catuense acertaram, que eu apitaria o primeiro jogo e Serapião apitaria o segundo, né? Então, eu apitei o primeiro jogo em Camassari. Aí, quando eu estava tomando banho, o Miguel Carneiro, que era o diretor de árbitro, bateram na porta, eu não sabia quem era, né? Aí, o pessoal, que estão batendo na porta, Paulo, abre, pode abrir, é para um jogo tranquilo desse, apesar de ser final de campeonato, né? Aí, quando abriu o Miguel Carneiro, ele disse, Paulo, domingo é você também, viu? Vou lhe repetir. Aí, teve o juiz que ficou zangado, né? Então, apitei as duas finais. Primeiro, segundo e as duas partidas decisivas de 87, e não apitava a Bavi, né? E aí, nessa entrevista que Paulo Carneiro me perguntou, que eu disse que quem estava perdendo era o Bavi, não era eu, não. Aí, eu tinha vindo exatamente do Maracanã, né? Então, apitava o Maracanã, Morumbi, Pacaembu, mas não apitava a Bavi. Aí, esperei. Aí, demorou. Aí, já na gestão de Marcos Andrade, ele me botou no primeiro Bavi, em 88. 88? Isso dez anos depois que você começou a apitar, não foi isso? Aí, quando me botaram no primeiro Bavi, era decisão de turno. Eu apitei o Bavi deles e entreguei sem cartão nenhum. Sem nem amarelo tem. Depois, eu vou mandar para você, no zap, a reportagem. Bavi sem cartão. Não sei se já aconteceu isso. Acho difícil, né? Aí, deu resultado. Daí, para frente, era três Bavis seguidos. Depois, dois Bavis seguidos. Três Bavis, acabou chegando em 12. No último ano, 95, apitei três seguidos, né? Três seguidos. Aí, logo em seguida, em 95, apitei três Bavis seguidos. Apitei três jogos do Campeonato Brasileiro de Seleções, que era o... Na época, foi o último ano, né? Aquele Brasileiro de Seleções. Aí, foi São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Bahia, né? Aí, eu sempre brinco. Eu digo assim, a gente apitei 25% dos jogos. Porque foram 12 jogos e eu apitei três. Aí, eu apitei 25% dos jogos dos campeonatos da Seleções. Só que, eu apitei Rio Grande do Sul e Minas, lá em Minas, né? E Minas perdeu, né? Aí, logo em seguida, o segundo jogo foi aqui. Bahia e Minas. Minas pediu para eu apitar o jogo. Disse, olha, se quiser botar um juiz local, pode botar para a economia de despesas. Pode o rapaz capitular. Eles perderam o jogo e pediram para eu repetir, para me repetir. Aí, depois do jogo, o irmão de Perrella, né? Era o chefe da delegação. Paulo, você quer apitar em Minas? Federação Mineira? Aí, eu digo, rapaz, não dá, porque minha mãe é sozinha, é viúva e eu sou do Exército. Não, isso é só transferência, a gente arranja com o comandante lá da região. Aí, eu digo, não, mas minha mãe mora sozinha, eu não vou poder ir embora para lá por causa disso, né? Senão, eu tirei ele para Minas, para passar uma temporada, né? E, quando veio Rio Grande do Sul e Bahia aqui, o Rio Grande do Sul também pediu para optar o jogo dele. Então, veja só, o juiz local para optar um jogo das seleções, o cara pediu tanto o Rio Grande do Sul quanto o Minas. Então, eu apitei três dos 12 jogos. Não tem dúvida, uma marca. Ô, Paulo, eu acho que eu comecei pelo lado... Eu, quando acho que eu estou errado, eu não tenho esse problema de dizer que errei. Mas, eu acho que eu comecei de forma errada essa entrevista com você. Agora foi o seu que ficou baixo, agora quem não está o Rio sou eu. Está convido agora? Melhorou? Melhorou, Paulo? Acho que o Paulo acabou desligando. Ele foi melhorar alguma coisa lá e ele saiu do circuito. Agora ficou... Paulo Celso, já... Está meio... Espera aí, Paulo. Você fez alguma barbelhagem, eu acho. Está aqui. É... Você apertou agora? Eu vou fazer. Eu vou ouvir, rapaz. Alguma coisa aí que não deveria ter apertado. Estou ouvindo nada, sumiu. É. Vamos com calma que a gente tenta acertar. Essas coisas acontecem nas melhores lives norte-americanas que de lá nas nacionais aqui, né? Tentar aqui de novo. Deixa eu ver se eu acho o play aqui. É... É quando eu falo... É só essas coisas que eu falo que... É quando me pegam assim de surpresa, né? Eu, às vezes, não sei contornar. Porque nós estamos iniciando esse processo de... Mas eu acho que eu estou reconectando aqui o nosso Paulo Celso Bandeira. Ô, por favor. Está me ouvindo bem agora? Seu som sumiu naquela hora. Foi, né? Aí você vai apertar alguma coisa aí ou não. Ô, Play, mas como eu estava dizendo... Eu acho que eu errei da forma de começar a entrevista. Porque antes da arbitragem, você chegou a ser goleiro do Vitória, não foi isso? Lá atrás? Conte um pouquinho dessa história, hein? Eu jogava futebol de salão e de campo. E aí era goleiro da seleção do Exército, né? E o Exército, uma vez, foi jogar contra o Vitória naquela antiga sede deles ali em Amaralina. Não sei se você lembra. Lembro, claro. Quem mora ali pertinho é Silvio Mendes da Paixão. É? É. E aí, no jogo contra o time misto do Vitória, eu, como diz o Baiano, eu fiz miséria no gol, né? Aí me chamaram pra, se eu não queria jogar no Vitória, no Amador, né? No Amador do Vitória. E aí eu fui, né? E aí fiquei dois anos como Amador do Vitória. Só que, eventualmente, eu treinava com os profissionais, né? E uma vez, no Nordestão, o Vitória com o Botafogo da Paraíba... Veja a situação do Vitória naquela época, né? Que pouca gente sabe. O Vitória é uma maravilha. O Vitória tá com dois goleiros. Era Nadinho, que foi campeão pelo Bahia em 59, já coroa, né? Tinha formado em advocacia. E Pedro Salvo, que era goleiro do Bahia de Feira, o Vitória havia contratado, né? Só que Pedro Salvo, que tarde estava concentrado em Amaralina, resolveu dar um mergulho numa pedra que tinha lá. Mergulhava e saía do outro lado, né? Só que ele mergulhou e ficou preso embaixo da pedra e morreu afogado. Meu Deus do céu! Aí, em Nadinho... Veja a situação do futebol no Vitória naquela época. E Nadinho estava no fórum, no júri. No reserva, estava no júri. Aí, quando eu chego em casa... É, porque ele era formado em advocacia, em direito, né? Então, eu estava fazendo uma defesa no tribunal, meu Deus! Seis e meses em casa, estava pequenininho, o presidente do Vitória, com o Braz, que era o meu técnico, donador, né? Rapaz, você chegou, o que foi? Você vai rogar agora, era na Graça, estava construindo o segundo lance da Fonte Mova, né? Eu tinha o Campo da Graça. 70, 70 meses. Eu sou velho mesmo. Nós, nós somos. Eu comprei essa história todo dia. Eu fiz 60 agora, menino novo. Aí, o Campo da Graça. Só que Nadinho não chegou, né? Então, começou a que se mente, Nadinho não chegava, Nadinho não chegava. O Vitória tinha China, Ubens, tinha Neviton, né? Tinha já, também, Nelinho em final de carreira, né? Aí, na hora que eu... Aí, eu fiquei meio nervoso. Rapaz, eu vou entrar nesse jogo sem estar preparado psicologicamente. Mas, quando eu já estava, já, para entrar o campo, cheguei a assinar a súmula. Nadinho chegou rápido, jogou as camisas, o paletó, a gravata, tudo. Cheguei, cheguei. Imagina, você ficou nordestão, nordestão. Futebol profissional. O Vitória, realmente, era um pouco desorganizado naquela época. É, mas aí, também, aconteceu um fato anormal, né? Foi a morte do rapaz afogado. Mas, mesmo assim, o reserva estava no... Mesmo assim, o reserva estava no foro, o Rubio Barbosa. É, mas, naquela época, ele tinha que fazer... Ele tinha que trabalhar a parte, também, né? Ele, futebol, não era como hoje. Ele falou que foi desde manhã, ele achou que quatro da tarde, cinco, já tinha terminado o júri, né? Só que o júri, foi o outro. Por sorte, ele conseguiu chegar a tempo. Para a minha sorte, também. Sim. Mas, você não chegou nem a participar de uns minutos? Você foi preparado para entrar em cima da bucha e acabou não jogando? Não, não. Eu joguei sempre nos amadores e treinado. O pessoal tinha duas categorias, né? Era três. Juvenil, 16 a 18 anos. Amador, 18 a... Sem limite, né? E profissional. Já tinha terminado o aspirante naquela época. Então, era só juvenil, amador e profissional. Então, era do amador e treinava, eventualmente, com os profissionais. Bom, aí eu vou voltar para a arbitragem, porque eu achei que... Na época, eu treinava, era convenio. Vou voltar agora e tomar a arbitragem, porque a sua passagem como jogador foi muito rápida, né? Foi muito ligeira. Não, já é isso, né? Mas até os 23 anos, né? É, né? Sim. Então, vamos voltar à parte da arbitragem. Você tem uma mania, eu tinha, porque já parou de apitar, de anotar tudo que era jogo que você marcava, tudo que acontecia no jogo, né? Você tem registro disso tudo? Foram mais de 500 jogos como árbitro de futebol profissional. Você tem registro disso tudo mesmo, né, Paulo? Profissionais, 539. 539. Sim, mas é verdadeiro isso? Você realmente tem esses registros todos anotados e tal? Vou mostrar já. Hã? Vou mostrar já. Hã, certo. Mostro já. Vou pedir uma opinião lá. E por que isso você... Por que você botou isso na cabeça? Poucos, poucos guardam essas informações todas. Antes do primeiro profissional, eu não anotei nada, né? Ah. Não podia ter anotado. Quando eu passei para profissional mesmo, eu digo, rapaz, eu acho que eu vou fazer carreira, né? Eu vou fazer minha estética. E aí, anotei o primeiro jogo que foi em Alagoinhas. A partir daí, eu anotei tudo, né? Então, eu anotava 0-1 o jogo, o local, valia o quê, qual foi a renda, quem trabalhou comigo, as cartões e as anormalidades. Depois, eu fui enriquecendo, né? Fui enriquecendo. O tempo foi passando. Aí, comecei a botar o que é a conta. Você fazia uma viagem, curou o pneu do carro, né? Eu anotava. O carro quebrou na estrada. Aí, durante a viagem, o carro quebrou em tal local, né? Tem tudo. Foi enriquecendo, enriquecendo. Isso aconteceu muitas vezes, Paulo? Na final de 86, Bahia e Atlético. Bahia foi campeão na quarta-feira em Alagoinhas. Na volta, o carro quebrou. Algo dia amanheceu e eu na estrada. Eu e o Alcide, me lembro bem. Eu e o Alcide, agora olhando na cadena, eu sei quem é o outro, né? Mas aí, só de manhã foi que alguém parou pra dar um socorro. Uma vez, foi a Tancaruaru. Aí, na ida, quando chegou mais ou menos no meio da estrada, uma carreta tinha virado e fechou a estrada. Rapaz, como é que eu vou chegar agora em Caruaru? A gente arrudeou a carreta e, por sorte, tinha um táxi por trás da carreta, né? Do outro lado. Aí, pegamos o táxi, meu amigo, agora pra Caruaru. Aí, pegamos em cima da hora, né? Também foi... Deu trabalho essa. Tem história. Certo. Bom, eu estava falando sobre, quando eu voltei atrás, pra falar naquele episódio lá do Vitória, eu estava falando com você sobre o primeiro Bavi. Quantos Bavis foram, na realidade, na sua carreira? Dois. Doze. Alguém terminou com problema ou teve problema ou foram todos, assim, na grande maioria foram jogos tranquilos, Paulo? Deve de todo jeito. Não, quase todos foram normais, né? Não houve mais nenhum sem cartão, né? Agora, teve uns dois que o pau quebrou, né? Quer dizer, lá o problema dele, né? Então, teve... Até outro dia, Emerson Ricardo mandou um vídeo pra mim, ele é com um vídeo no YouTube, aí mandou pra mim, né? Esse jogo foi quente, né? Eu expulsei dois no primeiro tempo, Zé Roberto e outro do Vitória. E, no segundo tempo, eu expulsei mais três, né? Não, eu expulsei mais dois. Ramon e Souza, né? No outro Bavi seguinte, o Vitória jogava pelo empate, estava ganhando do Bahia. No final do jogo, o Bahia resolveu baixar o pau, né? Aí eu expulsei mais três do Bahia no final do jogo, assim. Ia na bola, chutava, ia na bola, chutava. Já no final, já do jogo, aos 30, eu expulsei três do Bahia. Algum Bavi deixou de terminar, não, né? Não, não, normal. Aí eu amplio a pergunta, algum jogo deixou de terminar com você, Pitano? Bahia e Cruzeiro, né? Bahia e Cruzeiro. O que foi que aconteceu? Na Copa dos Campeões, que eles inventaram aí, né? Antes do Campeonato Brasileiro. E aí, oito do Cruzeiro. Aí acabou o jogo, né? Oito? Ficou famoso, saiu no Jornal Nacional, né? Na época, a Globo não queria nada com futebol, né? Mas saiu no Jornal Nacional, Cid Moreira. Ontem, morra! Uhul! Oito jogadores do Cruzeiro. Tudo lance final da partida. E você acabou? Marquei um pênalti contra o Bahia, aos 44 do segundo tempo, né? Aí deu confusão. E um lance até que foi de bola na mão, mão na bola, mas marquei o pênalti, tinha Linho. Não sei se você lembra. Sim, um volante. Ali um volante, que é um escurinho e tal. Na saída da bola... Já viu um pênalti? Era titular do Vasco, veio pra cá. E quando deu a saída, houve um tema aqui em Osni, que eu marquei. E aí o Cruzeiro criou um caso danado. Porque com um empate, o Bahia se classificaria pra final, né? Aí o... O Oswaldo Grandão, que era técnico do Cruzeiro, mandou que os jogadores do Cruzeiro ficassem em cima da linha de gol, todo mundo de mão dada, né? Aí virou bava intermunicipal, você vê isso, né? Todo mundo de mão. Não vai bater, não. Aqui não bate. Eu digo, não, não. Aí fui nos oito, no primeiro. Um, dois, três... Aí vai sair, não. Aí amarelo, 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 amarelo. Voltei pro primeiro. E agora? Sai ou não saiu? Vermelho, 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 vermelho. Pronto, acabou o jogo. Seus oito, né? Resultado, me deram a convenção de nada. Porque disseram que eu queria suspender a partida e mandar pro tribunal. Rapaz, era um torneio de domingo, quarte e domingo. Qual é tribunal? Qual é o mané tribunal? Eu tenho as armas na mão, o cartão amarelo e o vermelho. Mandei todo mundo pra rua. Resultado, o Brasil inteiro ligou pra mim pra me parabenizar pela atitude, né? Disse Paulo, Osmar Santos, né? É, Juarez, Juarez da Rádio Globo, né? Todo mundo ligando pra parabenizar que você disse, Paulo, você acabou com a esculhambação que ia acontecer no futebol brasileiro. Toda vez que tivesse um pênalti, no último minuto, ninguém ia dar a mão e mandar pro tribunal. Ou seja, matou no nascedor uma esculhambação que podia ser copiada por outros times, né? Todo mundo me alojou. Na Bahia, não. Me tirou do Nacional e ainda me deu um gancho de cerveja. Márcio Oliveira, entregando ele aqui. Márcio Matos de Oliveira, foi presidente da Federação Baiana de Futebol. O ouvido dele, né? Ele tinha muito, a assessua assim, buzinando no ouvido dele. Não, tira do Nacional! Mas já me acostumei com isso, né? Tá tudo superado, né? Certo. Bom, você deve ter muitas histórias interessantes também do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Não sei muito, não. Antes de começar o lado profissional, quando passei quadro profissional, eu apitei alguns jogos. Depois de profissional, eu me botava, às vezes, quando estava chegando na reta final, né? Nas finais aí, presidente Paulo, o jogo tá esquentando, dá pra você apitar? Claro que sim. Aí eu apitei, mas... Eu tive dois problemas graves, mas na época que eu ainda não era do quadro profissional, né? Era maior, isso eu não anotei. Essa parte não tem nada anotado, né? Certo. O jogo que eu já apitei antes do primeiro profissional, eu não anotei. Certo. Sei, mas não anotei. Um foi em Cruz das Almas e outro em Ipiaú. Ipiaú foi muito sério, né? Ipiaú foi saindo carro da polícia, no jipe, do delegado. Ele entrou no campo com o jipe, eu ruei dentro e fui embora. Mas aí, qual foi o problema desse jogo? Porque ele tinha tido o primeiro jogo, Cruz das Almas e Cachoeira, em Cachoeira, né? E o pau quebrou, todo mundo bateu nos caras de Cachoeira, de Cruz das Almas, né? Aí Cruz das Almas, se chegar em Cruz das Almas, vai todo mundo apanhar. Aí não deu outra, né? Aí os pau quebraram, Cachoeira, no pau. E aí, quando a briga foi generalizada, o Romualdo, nunca me esqueço o nome dele. O delegado Romualdo entrou com o jipe, entra aí, entra aí. Entrei no jipe dele, eu e Jorge Lisboa, nunca me esqueço. Grande Jorge Lisboa Santos. É, Jorge Lisboa foi grávida para o estádio, né? Tanto que eu chamo esse menino dele até hoje de Cruz das Almas, né? Bom, intermunicipal, você disse que marcou pouco, então, né? Não marcou uma boa quantidade de jogos. Porque intermunicipal, quem apitou intermunicipal tem história para contar, né? Eu conheço vários, vários. Era uma época que o futebol tinha aquele lado do Coromel. O cara que mandava na cidade e queria, inclusive, fabricar resultados de jogos. O cara ia... Alô, Fungão. Vamos contar uma impressão, Emmanuel Xavier, né? Grande figura. Aquela história... Pesão que eu já lhe contei. Pesão que está... O presidente de Lívia que recebe o árbitro, né? Para fazer aquela... Fazer a média, né? Aí, foi receber Pesão. E aí, levou o Pesão pra feira, né? Aí, Pesão disse que... Tá bom, vamos embora na feira mesmo, que eu ia levar uma carne de sol. E o celular disse, como é carne de sol? Ele falou, 20 reais, né? Corte um... Corte um pulo aí. Aí, se dentro da Lívia, ele disse, não, isso aí é com a Lívia, né? Então, bote a mão pra tudo. Ele disse, bote a mão pra tudo. Com autorização dele, é com autorização dele, né? O Intermunicipal tem muita história a ver. Muita história. Eu entrevistei alguns artes. Paulo Jackson, volta da sua vida, por exemplo, tem muita história também do Intermunicipal. Demilson Barreto Costa, meu amigo Demilson, de Vitória da Conquista. Chegou a pintar uma final do Intermunicipal. Não sei se o meu querido... Meu querido Diego Pombolo Lopes, que é uma pessoa que eu gosto muito também. Não sei se ele teve alguma. Mas deve ter tido. Quem apinta o Intermunicipal sempre tem uma história pra contar. Quem apitou? Demilson Leandro, que era goleiro, né? Isso. 85, campeão do Bairro do Bairro da Vitória. Grande goleiro, gente. Ótimo goleiro. Irmão dele até comprou um CD, meu, há pouco tempo. Sim, Paulo. Naquela época não existia o VAR. O VAR é de uns anos pra cá. E eu tenho visto você criticar muito. Inclusive lá na Metrópole, quando eu me entrevistei no programa, no Papo com o Tire pela Rádio Metrópole, você fez muitas críticas ao VAR. Você acha que a tecnologia, ela atrapalha o futebol? Ou ela realmente pode ajudar e está sendo mal aproveitada, mal utilizada? Exatamente isso que você falou, né? Deveria ajudar. Mas quem comenta lá na cabine, que eu chamo de casinha, atrapalha ainda. Às vezes, eles estão se sentindo muito poderosos, né? Estão tirando o poder do árbitro, né? E tem árbitro acomodado que fica na dele, fica esperando o VAR chamar pra decidir, entendeu? Não vou me queimar, não. O VAR achou. E aí fica na dele, né? E o pessoal do VAR parece que adora aparecer na televisão. Aí, ah, já demora. Ah, já demora, né? Porque disseram, quando surgiu logo, disseram que em 30, 40 segundos está resolvido o problema. Eu já vi 12 minutos, 15, né? A média mesmo é 4, 6, né? Você acompanha? Sim. Então, a gente tira a graça do futebol, né? Tira a graça do futebol. Mas se acertasse todas, se tem o VAR, é pra não ter erro, né? Tinha que acertar todas. Não justifica o... É que haja erro. Não justifica. Então, se tá errando muito, não tá adiantando nada. Teve um lance claríssimo, eu sempre falo. Teve vários, vários e vários lances que o VAR atrapalhou. Mas teve um de Marinho no jogo que ficou famoso, né? O juiz marcou o pênalti, o pênalti claríssimo, um ou dois metros dentro da área. O juiz marcou o pênalti, o VAR chamou. Enrola, enrola minutos e depois mandou marcar fora da área. O pênalti claro que até o juiz, com um ângulo muito pior do que o deles, viu. E eles na casinha, cinco caras reunidos e conseguiram ver a falta fora da área. Quer dizer, inadmissível um negócio desse. Se é pra errar assim... Você viu um jogo do Bahia, parece que Bahia e Botafogo. Acho que foi Bahia e Botafogo, ou Bahia Internacional. Impedimento claríssimo. Que o cara validou o gol e depois disse que ia mandar imagem. Até hoje você espera imagem. Mas não precisava mandar, porque todo mundo viu que o lance foi impedimento. Você deve estar lembrado desse jogo. Tem uns dois anos. Tem uma pessoa aqui, Paulo... Paulo... Paulo Ornelas, eu acho, 578, dizendo... O VAR é a criação mesmo de Manuel Serapião Filho. Bom, ele na metrópole de Siamin que foi ele quem elaborou todo o projeto. Claro que não. Esse projeto é antigo, né? Esse projeto é antigo. Você deve lembrar que, na época de Avelãs, já queriam colocar tecnologia. E Avelãs sempre disse que seria contra, né? Você deve lembrar disso. Sempre disse, já tinha. E tem iniciou a procurar na internet em dois ex-artos que estão colocando a FIFA na justiça. Um querendo 30 milhões, outro 50 milhões, né? Porque eles tinham criado o VAR. Quase todo esse projeto que tem aí já foi bolado há uns 30 anos, né? Há 30 anos que já existe isso. O que Serapião, na realidade, fez foi lutar para que se implantasse aqui no Brasil. Quando ele foi, já estava sendo testado até na Holanda, alguns jogos e tal. Então, o mérito dele é que ele lutou com o Sérgio Corrêa para implantar o VAR no Brasil, né? Ele lutou, insistiu e conseguiu. Para insistir logo. Agora, que criou? Não. Claro que não. Ah, tudo bem. E acompanhando, não vejo como criar. Já existia esse projeto há muitos anos atrás, apresentado a Avelange e a Avelange sempre disse que não aceitaria tecnologia no futebol. E é o que está acontecendo. Tira a alegria do futebol, né? Eu fui para um jogo na Copa América, Brasil, e não me lembro. Estava 0x0. Firmino fez um gol. O pessoal pulando do meu lado, abraçado. Daqui a pouco vai ou vai, anula o gol. Rola a bola, Gabriel Jesus fez outro gol. O VAR chama, anula o gol. Quer dizer, dois gols do Brasil. E depois, na televisão, mostrou que os dois gols foram legais. É isso que eu lhe falo, entendeu? Tirou a alegria do gol. Estava pulando ali no estádio. E depois o VAR estava errado. Quando passou o replay, todos os dois gols foram legais, entendeu? Quer dizer, para que, então, isso? Se tiver o VAR, não pode ter erro. Eu já lutava antes contra aqueles AAA. Você lembra o quê? O AAA, não? AAA. Não, não estou me lembrando. Não estou me lembrando. É o quê? Eu acho que já olhei na trave. Dois caras que ficavam em pé. Ah, sim, sim, sim. Os auxiliados de linha de fundo. Os lances aconteciam na cara dele, né? Pênalti dentro da área. Eles marcavam fora. Puxada. Não marcava nada. Quando marcava, marcava errado. Teve bola que entrou dois metros na decisão do Carioca. O cara do lado da trave não viu. Além de já começar que eles ficavam do lado errado. Eles ficavam do lado do assistente. Eles tinham que ficar do outro lado. Então, tem árbitro que tem bandia de ponta direita. Não sei para quê. Mas ficava o árbitro, o assistente e o poste. Ficavam três no mesmo lance. E o outro lado, do meio para lá, totalmente descoberto, entendeu? Quer dizer, o cara já começava sendo colocado do lado errado. E eles ficavam com medo de decidir. Eles viam o lance e eles ficavam com medo. Quer dizer, aí tanto que acabaram. Houve uma pesquisa da CBF, do quadro de observador da CBF. Aí, quando chegou em mim, aquelas minhas brigas que eu compro. Se eu fosse dirigente de clube, esse AA já teria terminado há muito tempo. Porque ele só serve para aumentar as despesas. Porque viajava três árbitros ou quatro. Se eu fosse dirigente de clube, eu tinha terminado isso há muito tempo. E não resolve nada, assim como vai. Resolve uma ou outra vez. Na maioria das vezes, erra. A realidade é essa. Os caras ficam lá na casinha deles com cinco caras, rapaz. Que no fim consegue errar. Eu não posso aceitar um negócio desse. É complicado mesmo. Isso aí realmente dá aceitável. Mas atrapalha. Então, deixa a dor com isso. Fica muito melhor até para vocês da imprensa. Para depois discutir o lance. Você falou de a velanja e ser contra. Eu, por exemplo... Quem sou eu? Eu sei como me comparar com a velanja, pelo amor de Deus. Mas foi só uma citação. Eu, por exemplo, sempre fui contra também a tecnologia. Porque tem gente que me critica muito por esse ponto de vista. É porque tirou aquele gostinho da brincadeira do pós-jogo. No dia seguinte, no bar. Ah, ganhei. O cara ganhava um jogo com um gol de mão. Vamos dizer assim. Ah, ganhei. Vocês só ganharam porque foi com um gol de mão. Ah, que nada. Tem aquela discussão gostosa do futebol. Mas meu filho, que hoje mora nos Estados Unidos, ele me convenceu num determinado momento que o VAR veio, mas seria bom se fosse realmente praticado dessa forma, veio para aplicar a justiça. Por quê? Você, às vezes, é prejudicado por uma arbitragem numa final de campeonato em que se tem, digamos assim, 10 milhões de prêmios, 20 milhões de prêmios. E o VAR teria vindo para fazer a justiça nessas partidas. Só que realmente tem tido muita atrapalhação. Se fosse realmente com essa conotação, se fosse, como você bem colocou, se fosse realmente marcada a coisa correta, que vai existir o erro, sim, mas não com a quantidade de erros que vem acontecendo. O número é alto com relação aos erros. Se fossem poucos erros, mas são muitos, né, Paulo? Não demora. Esse é o maior problema que eu vejo. O que eu vejo muitas vezes na escala do VAR, que eu acompanho ainda, até uns dois anos eu deixei, mas eu acompanhava as escalas, eu via o pessoal escalado no VAR, nome de árbitro, assim, até desconhecidos, entendeu? Árbitro sem potencial nenhum. Você tinha que pegar, era preferível que o árbitro, o VAR, fosse composto de ex-árbitros famosos, entendeu? Árbitros experientes, né? Por exemplo, botar um Jailson aqui na Bahia, né? Que deixou Jailson, Lúcio, Arildson, esse pessoal, seu VAR, daqui da Bahia, árbitros antigos, experientes, botar esse pessoal no VAR, entendeu? Acho que é grande ideia. Aí bota um monte de árbitro, Pereba, na realidade é essa, que a gente não conhece nem direito, nunca ouviu falar, aí está lá dentro mandando um cara da FIFA. E faça uma garapa, pai, não existe isso, não. É verdade. É verdade. Essa ideia realmente deveria ser colocada em prática, eu concordo com você. Porque só o fato do cara ser um árbitro de nome do passado já mostra que ele foi alguém dentro de campo como árbitro, né? Porque ele fez nome como árbitro. E também a experiência que o cara vivenciou. Muitas vezes alguma coisa que a televisão não pega, mas o cara tem a malandragem, a malandragem no bom sentido. E ter vivenciado aquilo, ter participado de uma situação difícil de ser resolvida e que ele resolveu, né? Então realmente seria interessante mesmo. O cara faz 45 anos. Deixa a arbitragem. Automaticamente ele já entraria no quadro do VAR, entendeu? Ele está quente, saiu da arbitragem agora, ele iria provar. Aí sim, você iria ver que os erros cairiam em mais de 90%. Então o cara está ali com tudo ainda. O sangue está quente, está sabendo. Ele estava fazendo aquilo até o mês de dezembro. Seria muito melhor, entendeu? E aí leva um muito de ato desconhecido, sem currículo nenhum, para entrar no VAR e mandar nos caras que estão apitando, os caras da FIFA. É verdade. É verdade. Aí fica difícil, realmente. Não tenho dúvida, não. Ô, Paulo, há quantos anos você deixou de marcar, que você deixou de apitar? Opa! O copo do Paulo Vandeira? Foi do fã-clube, foi o fã-clube que mandou fazer? Foi do fã-clube, foi o fã-clube que mandou para o fã-clube. Foi pena que só tem essa, senão eu ia guardar a sua. É em play. Água de cor. Água de cor. Ô, Play, há quantos anos você deixou de marcar play e o apelido dele que eu estava dizendo, gente? Até 96. 96. 96. Na versão de... Na versão de... Ah, de Virgílio Aliso da Costa Neto, meu querido amigo Virgílio Aliso da Costa Neto. Aí o Virgílio me chamou para ser presidente da comissão, eu não quis, aí indiquei o doutor Augusto Carneiro, o Manoel Limamato, aí até colaborei com ele que disse que não estava dominando. Ele tinha se afastado há muito tempo e aí ajudei a montar a comissão de arbitragem e depois o doutor Augusto, que já tinha uma doença grave, faleceu e o Manoel aí assumiu a presidência da comissão. Hoje em dia, foi dirigida por Jair Osso Macedo, né? Isso, grande figura. Algumas vezes você foi convidado, por que você nunca aceitou? Acho que é tomar tempo, na verdade, toma tempo. Tinha outras atividades, tinha uma empresa depois do exército, eu botei uma firma de reformas de imóveis, pequenas reformas, era corretor de imóveis, toma tempo, normalmente toda sexta tem reunião, daqui a pouco tem um lance no domingo, segunda reunião para discutir o lance de domingo, é um problema na quarta, quinta-feira, reunião, para ir em toda hora, tem reunião, rapaz, reunião hoje de novo. Mas eu fiquei uns 15 anos, quase 20, no quadro da CBF, observadores da CBF, o cara que vai para analisar a arbitragem, e dar nota do árbitro, dizer, é o representante da CBF, porque se a CBF for vir dirigente de clube, ela fica maluca, aí tem o representante dela, no jogo, faz o relatório, envia ele, nessa aí eu fiquei muitos anos, mais de 10. Fiquei como instrutor, eu fiz o curso de instrutor da Comembol, lá em Teresópolis, na CBF, depois fiz o curso de instrutor da FIFA, também lá em Teresópolis, eu tenho o curso de instrutor da Comembol e da FIFA, só que foi muito pouco aproveitado aqui na federação. E aí é isso que eu sou criador de problemas, aí traz um cara desconhecido para dar aula aos artes, quando ele tinha um instrutor Comembol e FIFA aqui, e não dava, entendeu? Para eu dar aula aos artes, eu tinha que implorar para ir, eu tinha que implorar para ir, para ir, eu quero fazer um treinamento prático, porque eu gosto muito da parte prática, teoria é boa, mas todo mundo sabe, você faz a prova, todo mundo acerta, agora dentro do campo é que é a história. Paulo, alguma vez, alguém teve a ousadia de tentar acertar com você um resultado? Claro que não. Tem que me saber onde é que é. a... Como é que eu acharia? O Boi, a Roma C, não é uma história? Eu disse, eu devia 10 anos para apitar a Bavi, não é, Abra? Para apitar a Bavi também, porque não tem conversa comigo. Uma vez teve um ato corrupto da Paraíba, não vou comentar, só procurar na internet que acha o cara, ele foi excluído, foi excluído do quadro da CBF por corrupção. Então, ele ia ter um Bavi aqui, estava cheio de juiz de fora, ele me ligou, o Play, você tem o número de Ademazinho, Ademalemos? Eu digo, não. Porra, vai ser um ato de nome de peso e não tem o telefone do presidente do Vitória. Eu digo, para que eu quero o telefone do Vitória? Porra, eu vou falar com ele para ver se esse Bavi aí, se ele me convida e tal. Eu digo, rapaz, comigo não, não tenho não. Liga aí para outros atos aí que você vai achar. Alguém tem, né? Nunca tive o número de nenhum dirigente, felizmente. Acho que não tem que o número tem o número do dirigente. Para quê? Uma vez, meu amigo, o Mamaya, meu grande amigo, me ligou, foi você domingo São Paulo e Bahia. E olha que eu saí de muitos jogos, né? Domingo amistoso, do Azeiro, São Paulo e Bahia. E o Bahia está lhe convidando para apitar, você já vai no ônibus do Bahia, vai e volta no ônibus do Bahia, tererê, tererê e tal. Vamos lá, eu já estou na bandeira e eu não vou não. Bom, você não vai para São Paulo e Bahia? Eu digo, eu vou no ônibus do Bahia? Claro que não. É que eu vou apitar o jogo se eu vou com os caras na ida, depois venho com os caras na estrada, no ônibus, não vou não. Convide outro. Aí saí do jogo, Quem é que não quer apitar São Paulo e Bahia? Naquela época, dois times maravilhosos, né? Fortíssimos. Então, eu vou dar uma ata aí para lhe contar. João Marmar, grande figura. Meu querido amigo Demilson Barreto Costa entrou aqui de semestre Paulo Celso ao Thaís do Paim. Nenhuma proposta tentadora, grana alta. Não, ele já desmentiu aqui. Ele já disse que ninguém teve a sua dívida. Também o homem era um tenente do Exército Brasileiro. Imagina. A confusão com um indivíduo desse ele ia ter. É, mas a parte militar até vale menos. O problema é a integridade do cara, né? Perfeito. O cara pode ser militar e não tem nada a ver, né? É que não tem bem. Uma vez, uma vez, um dirigente do... Logo no início, né? Paulo Guimarães, eu gosto de dar os nomes assim, né? É legal você dar o... Não sei se ele está vivo ainda. Era ele diretor de Amadores. Acho que não. Acho que já faleci. Diretor de Amadores. Aí ele me botou para a semifinal do Intermunicipal, né? Paulo, eu estou precisando de você dar uma força ao Intermunicipal e tal. Passe lá depois para falar comigo. Quando entrou ele fechou a porta, né? Aí eu fiquei na linha. Ele começou para o seguinte, é porque o... esse jogo foi muito jogador pendurado. Então, se você puder evitar de dar cartão, né? Para não desfocar os times no outro domingo, na final, e coisa e tal. Uma conversa mole, né? Eu estou olhando para a cara dele. Eu acho que minha cara não foi muito de bons amigos, né? E mais um pouquinho que ele disse assim, ô, play, esqueça o que eu lhe falei, marque seu jogo normal. Aí, pô, marque seu jogo, marque seu jogo. Eu não lhe falei nada, tchau. E o pior é que eu acabei dando cartão que nem a pessoa deva ter acabado com a final dele. Você se recorda de algum grande erro em algum jogo que você habitou? Que você mesmo depois parou e pensou de ser o rei disso aqui? Quem é que não erra? Agora, foram em jogos assim que o pessoal considera pequenos, né? Jogos pequenos. Eu prejudiquei o Leónico duas vezes, né? Um em Itabuna, anolei um gol deles de falta. Eu tenho até, eu acho que tem gravado. Isso eu encontrei, eu vou mandar para você no WhatsApp, né? O lance, o cara chutou direto, a bola entrou e eu marquei impedimento. Realmente, mas naquela época a regra do impedimento era diferente, entendeu? Era aquela. Se o cara tivesse avançado e tal, e a bola chutada, agora era outra regra. Mas aí eu anulei, mas depois analisando não foi impedimento. Depois eu deixei de dar um pênalti claro também a favor do Leónico no jogo com o Galícia. E o pênalti a favor do Galícia, escandaloso em Pituaçu, né? Eu já estava em final de carreira, já estava começando a relaxar, por isso que o cara não pode, na arbitragem, não pode relaxar nunca, né? E aí eu fiquei longe do lance quando o menino disparou que eu quis correr, não acompanhei e foi um pênalti escandaloso e eu não marquei, né? Até um abraço para o pessoal do Galícia. Alô Santarém, Alô Manolo, Poço. Grande Santarém, ele disse que ia escutar hoje, queria assistir. Manolo Poço também e deixei de dar um pênalti escandaloso. Esses três eu me lembro bem. Os outros devem ter sido coisa pequena, mas grave mesmo foram esses três aí. E eu tenho dois gravados, né? Eu vou ver se eu acho e mando para você para você ver o escândalo que foi e eu não vi, né? Sim, eu estava dizendo que você tem mais ou menos 25 anos que parou com a arbitragem, né? Mais ou menos isso. E aí virou cantor da noite. Como é que você descobriu que tinha vocação para cantor bom? Eu sempre gostei de cantar, né? Amistadamente, nas festas, aquele cara descarado, a gente chama de canjeiro, né? É o canjeiro, chega na fé, e na minha amiga deixou cantar um. Isso acontece comigo hoje, agora, né? Mas quando o cara está seguindo, tem que dar uma canja, né? Aí eu tenho que deixar, né? Eu já entrei na canja, e muito show. E aí, mas sempre gostei, mas exército, futebol e tal, eu nunca pensei em cantar de uma forma mais séria, né? Quando eu me aposentei do exército e do futebol, eu comecei a andar assim na noite, né? Às vezes, quando ia num barzinho, eu olhava assim, aí eu dizia, é uma coisa boa, né? Aí ficava observando a coisa que eu gosto de fazer, ficava observando, observando, aí eu comecei a ver os músicos, aí eu resolvi, falei com o maestro Keimer Rego, que é o maestro que faz aquele oratório de Santo Antônio, né? No meio do ano e faz o coral do Natal do Pelourinho, né? Aí fui com ele, falei seis meses de aula de canto, né? Fiz seis meses de aula de canto com ele, aí contratei, fiz amizade com um músico, tecladista, e aí, durante esse tempo, a gente foi montando o repertório, tirando o tom de música, né? Eu digo, eu vou entrar para ver o que é que dá. E, felizmente, eu já tenho 23 anos já cantando, já é uma carreira até razoável, né? 23, 8 CDs, muitos shows, né? Quantos CDs, Paulo? Oito. Oito CDs. Aí o... É uma carreira de cantor, também já começando a ficar bonita, né? Você compõe ou você canta a música dos outros? Só canto e só canto músicas que fizeram sucesso, né? Então, só canto. Eu sei que sua música é New York. É. Por causa do meu filho lá. É pena que eu estou sem esse playback aqui, senão eu ia cantar para você, né? Isso é. Aí o... Mas você me deu a honra de ir no Shopping Taigara, onde eu já canto há anos, lá no Shopping Taigara. Todas as sextas-feiras. Quando o Shopping funciona, todas as sextas-feiras, não é isso? Que agora está sempre funcionando, é mesmo? Eu cantei uma vez em abril. No início de abril. Não, no início de março. No início de março. Cantei uma só em março, depois fechou o Shopping. E aí já estou... Eu fiquei cinco anos lá, depois saí... Dá uma folga, né? Dá um descanso, né? Era dia de quinta. E aí, quando voltei agora, já vou para quase três anos, sempre às sextas-feiras. E você já deu a honra de aparecer uma sexta lá, né? Sim, sim. Eu cantei de... É verdade, verdade. Bom, Paulo, você pode cantar uma pra gente aí, escolhe uma música aí e cante aí pra gente. Deixa eu ver aqui. Eu estou conversando hoje com o ex-árbitro Paulo Celso Bandeira. Tem um currículo invenjável, realmente na arbitragem, com doze bavins, né? Hoje cantor. Quer dizer, atualmente está meio parado porque fecharam tudo. Aí o homem não está podendo cantar, né? Mas tem oito CDs, e aí ele vai dar uma canjazinha pra isso aqui. Obrigado, Maia. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir... Tá bom aí o som? Tá ótimo. Tem muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Azul da cor do mar Quanto emoções! Vai lá já cartão. Mestre cartão. Aqui é operador é tudo. Mas eu não improviso mesmo, né? O que é que você vai trazer agora? Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Rota o jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Eu deixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai Tive as vi Para ver Os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar Os meus sonhos Por fim Que é isso aí, hein? Alegando muito Maravilhosa Para o público Que empresta o dia sempre Vou lhe pedir mais um Mas deixa na hora de encerrar Tá? Na hora que for encerrar o programa Você Canta mais um Tranquilo Mais difícil a arbitragem Ou cantar, Paulo? Como eu gosto de fazer os dois Gostar muito de apitar Como adoro cantar Então os dois para mim Não tem dificuldade nenhuma No início Há certa insegurança Mas hoje em dia Mais não, né? Aniversários Casamentos Eventos Tudo, né? No outro dia Eu fiz um Eu nem sabia o nome Depois me disseram Que era Pocket Show Aí eu cantei Dentro do apartamento Para sete pessoas, né? Para sete pessoas? É Três casais E mais um convidado Uma festa Dentro do apartamento Legal Aqui junto do Hospital Aliança Aqueles prédios Depois do Hospital Aliança Já fiz alguns eventos Para essa família, né? Eu mesmo já tive a honra De ter o Paulo Celso Bandeira Cantando no Réveillon Da minha casa E depois foi cantado Um aniversário meu Salve engano De 40 anos Salve engano Porque tem mais ou menos Uns 20 anos isso Mais ou menos isso Eu tenho 23 cantando Ali eu estava bem no início Eu já estava a ver Quero agora cantar em pó No 61, né? No 61 No meu Naquele aniversário De 40 anos Tem um fato Interessantíssimo Se a Andréa Chocate A mãe de Janzinho Estiver ouvindo Ela vai dar risada Terminou a festa Um festão maravilhoso Um bocado de gente Tinha sido convidado Acho que tinha umas 200 pessoas Mais ou menos Nos meus 40 anos Aí nós vamos dormir Na hora de dormir Janzinho tinha 3 anos de idade Janzinho vira para mim E diz assim Meu avô Você vai fazer Só mais dois aniversários Meu Deus do céu Eu vou morrer os 42 Paulo, enquanto esses 42 Os dois anos não passaram Era um drama na cabeça Porque eu digo Criança, anjo Anjo quando fala É Deus falando para a criança Até hoje Eu já se lembro dessa história De vez em quando Ela se refere a essa história Ficou assim mesmo Mas você vai morrer Dois aniversários Você vai morrer Você fez 50 e 60 então Já com ele Depois dessa Exato Os 60 eu não pude comemorar Porque foi agora 10 que passou 10 de maio O pessoal de maio Não está podendo comemorar nada Meu querido amigo e irmão Uma das maiores amizades Que eu tenho na minha vida Edson Marinho Faz 60 anos também No próximo dia 31 E não vai poder comemorar também Existe uma camisa Que o homem de maio É o melhor Que o homem de maio É legendário Que eu não sei Os demais Na camisa Eles estão fortes Mas Neste momento Estamos bravos Não podemos comemorar Coisa nenhuma Paulo Na sua opinião Qual é o maior hábito Do futebol brasileiro hoje? Eu gosto muito De Daronco Né? Tem um menino Em Rio Acho que é Wagner Né? Wagner E tem o outro De São Paulo Dei um branco Aqui agora Fica aí o nome dele Não Eu não tenho acompanhado Muito bem isso não Mas eu acho que Ele já ficou aqui Na Fonte Nova E eu estava Como um espectador Num jogo do Bahia Realmente Os três Ricardo Alguma coisa Ricardo Alguma coisa assim Os três são fichos Esses três Estilo Tranquilo Do meu jeito Né? Tranquilo Correm bem Muito legal Agora aqui na Bahia Nós temos Hábitos maravilhosos Né? Só que Claro Não são bem aproveitados Lá na FBF Nós temos Marielso Diego Emerson Ricardo Temos nomes Maravilhosos Né? Que Infelizmente No cenário nacional Só no momento Só Diego E Marielso Tem um certo Destaque Né? Depois Os outros Apitam mais Série B Série B Vai rolar Nas primeiras rodadas Série C D Daqui a pouco Desaparece Né? E o Marielso Também Já não Na reta final Já não São cojetadas Né? É muito bonito Antigamente Nós tínhamos aqui Numa rodada só Às vezes Saíam quatro árbitros A gente encontrava No aeroporto Né? Saíam quatro árbitros Saía Saúl Saía Ney Saía Serapião Saía eu E naquela época A gente misturava Porque o cara Podia ser árbitro E assistente E bandeirinha Na verdade Não era bandeira Naquela época Foi criado Anos depois Então às vezes A gente ia no mesmo estado Duas vezes Eu me lembro Uma vez Três vezes Na semana No Rio Domingo Quarto e sábado Até o pessoal Quando eu voltei Cheguei na federação Rapaz O que você está fazendo aqui Você não está no Rio Eu digo Por quê? Você está sábado lá Eu estou sábado Não sei da porquê Foi uma vez Que o Vasco Entrou na Como sempre Eu digo com o Miranda O Vasco Entrou com o Criciúma Pelo tapetão Então foi um gol Escalado De última hora Eu tinha voltado Na quarta Cheguei na quinta Bati Voltei na sexta E sábado Eu estava no Rio De novo Antigamente Era assim Todos os árbitros Você pega aí Os árbitros da Bahia Serapião Saúl Que deram Quase 200 jogos Na Série A Quase 200 jogos Nós temos aqui Jair Somos um tempo Ele compreendeu 100 jogos Teve uma homenagem Para ele Então Jair Sou com certeza Que ele hoje É o árbitro Que foi mais escalado Em todos os tempos Pela CBF Porque existem vários campeonatos Série A, B, C, D Copa do Nordeste Eliminatória de um C3 No final de sub-20 São vários campeonatos E Jair está em todas Então naquela época A gente só tinha a Série A e B Não tinha mais nada Copa do Brasil Número de jogos Acho que Jair Foi o que mais optou Pela Bahia Agora Na Série A Será que o E o Salvador Sabe mais do que ele Não muito mais Mas já pegaram mais Aqui Como cantor Como você bem disse Você Canta todo tipo De música De qualidade Você gosta de Música popular brasileira Mas gosta também De música internacional Você se espelhou Procurou se espelhar Em alguém Qual é o seu ídolo Na música? Para mim O meu O meu Vídeo Eu sempre acompanhei Foram No meu estilo O meu estilo grave Era Um pouco Com o Benes De Francinatra Aqui no Brasil Emílio Santiago Dick Farley É nessa linha Suave Voz suave Sem muito grito Então é uma coisa Que você não vê muito Hoje Eu já vou Grita Tipo nossos amigos Ou não vai Para o lugar Então é uma gritaria Infernal Você usa três Quatro Mas a pessoa Não aguenta mais Então você Não canta Não toca o coração Da pessoa Então você Não está envolvendo Aquela voz De travesseiro Antes dele Tem Nelson Gonçalves Talvez Peixoto Essa linha Claro que eu não tenho Sobre Não dele Mas na linha De Tiago A gente vai É legal Esse é o meu exemplo Esse é o meu exemplo De cantor maravilhoso Eu digo Que foi eterno Se não morrer Tony Bennett Está cantando Com 93 anos Continua cantando Com 93 anos Até com Um monte de cantor jovem Ele fez uma cerveja Paulinho Cante aí mais uma Que já estamos perto De encerrar Nos dê esse prazer Vamos mudar o ritmo Vamos embora Para a Bossa Nova Vamos Nós temos mais ou menos Cinco a seis minutos Então o Paulo canta Essa e depois Se despede Aqui do nosso público Clássico A música brasileira Mais gravada Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem e passa No doce palácio Caminho do mar Moça do corpo Dourado Do sol de panela O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu grave passar Por que estou tão sozinho Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é solinha Também passa sozinha Ai se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Nós temos aqui no sax O chileno mais brasileiro Que existe Um dos três melhores Saxo Da cidade Salvador Do teclado Anderson Lacerda O do Gold Só gente de primeira qualidade Ai fica fácil Pra mim Você bota Dois assistentes maravilhosos Fica fácil A pitada O Wilson Fica fácil É verdade Por que estou tão sozinho Por que tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é solinha Que também passa sozinha Ai se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Grande Paulo Celso Bandeira Participando aqui Da live do Papo Paulinho Muito obrigado Querido Mais uma vez Um papo muito agradável Com você Uma pessoa que é alegre Que é extrovertida Nosso Paulo Realmente é uma figura maravilhosa Obrigado Paulinho Pela sua participação aqui Muito obrigado Mais uma vez Foi uma honra estar com você E sempre que quiser Conte comigo Não só pra isso Como pra qualquer coisa na vida Pode contar comigo Tá bom querido Grande abraço Viu Grande abraço A quem nos prestigiu Muito bem Hoje eu comecei Com o ex-árbitro de futebol Paulo Celso Bandeira Hoje cantor Que está impossibilitado De cantar Porque está tudo fechado Pra ter um lugar Para se apresentar Mas brevemente Ele virá Bom Como eu tenho dito O Papo Continuar agora Em lives Ele vai abordar Outros temas também Não só o futebol Vamos continuar Tendo programas Sobre futebol Mas Iremos pra outros temas também Na próxima segunda-feira Eu vou começar Com a endocrinologista Odelisa Matos Que vai falar sobre Diabetes Tireoide Diabetes agora Nessa onda De coronavírus Porque é uma coisa Que é muito arriscada Pra quem é diabético Segunda-feira Dezenove horas A médica Odelisa Matos Estará aqui comigo Na live do Papo Continuário Grande abraço a todos Boa noite Bahia Boa noite Brasil Fui Bên Romeo Bêninho Quem éinguém Bêninho Cor arena